Os humilhados finalmente foram exaltados. Primeiro de tudo, a gente vai ter aqui, como de costume, um índice para ajudar vocês a se localizarem melhor pelo vídeo. Sintam-se à vontade para pular para alguma parte em específico, caso vocês queiram. O objetivo do índice de capítulos é justamente te ajudar com isso. Também, como de costume, nós veremos nesse vídeo aqui os seguintes temas. Os talentos da Diona em detalhes e uma explicação sobre cada um deles, como funcionam e o que fazem. Também veremos as constelações dela e a função de cada uma. Quais as melhores opções de armas para você equipar. Veremos ainda os artefatos e conjuntos que você deve focar em equipar na Diona. Vou mostrar onde dropa cada um desses artefatos e vou indicar também quais status você deve se preocupar em evoluir nos artefatos dela. Também deixarei disponível indicações de grupos onde ela pode ser mais eficiente, mas isso eu vou colocar no formato de link para vocês verem um artigo por escrito. Eu tenho feito assim nos últimos vídeos para o vídeo não ficar extremamente longo desnecessariamente, porque esse é um assunto mais simples e dá para entender legal em formato de texto. E por fim, mas não menos importante, no final do vídeo eu também sempre coloco indicação de outros vídeos aqui do canal que podem ser úteis para vocês, então fiquem de olho lá. Tudo isso pode ser facilmente acessado pelo índice, que vai estar disponível dependendo de onde você estiver assistindo, aqui na própria barrinha de vídeo mesmo, na barra de tempo do vídeo, você já vai conseguir acessar esses capítulos aí. Antes da gente continuar, eu gostaria de compartilhar com vocês que é possível comprar gemas do Genshin Impact por boleto bancário e várias outras formas de pagamento nacionais, além daquelas que a própria Miojo aceita no jogo. Isso porque o canal Tulu Games e a Portal dos Créditos firmaram uma parceria. A Portal dos Créditos é uma das maiores lojas de créditos para jogos de todo o Brasil, e lá você encontra a salda da carteira Steam, Xbox, Apple e muito mais. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição um link do artigo que eu fiz ensinando como comprar gemas do Genshin Impact com boleto bancário, para você dar uma conferida depois. Além disso, você ainda ganha um desconto se usar o cupom TULUGAMES no seu carrinho. E como eu sempre gosto de ser bem transparente com vocês, usando esse cupom eu recebo uma pequena comissão pela sua compra. Então, já é uma forma de você ajudar financeiramente o canal de modo indireto. Se você puder usar o meu cupom, eu vou ficar muito feliz e agradecido. A gente já começa falando dos talentos da Diona. Mas primeiro eu preciso dizer que esse guia aqui vai ser focado em fazer dela uma personagem de suporte. Eu não vou indicar build de DPS para vocês porque eu não gostei do desempenho dela como main DPS nos testes que eu fiz e muito menos como main healer. Então não faz nem sentido eu compartilhar com vocês uma coisa que eu não gostei. Talvez, futuramente, estudando mais e melhor a personagem, até role de fazer outras builds. Mas, por enquanto, a gente vai só de suporte mesmo. O primeiro talento da Diona são os ataques dela. O ataque normal, o carregado e o imersivo. O ataque imersivo, para a gente começar, é aquele que você dá quando você pula do alto e aperta o botãozinho de ataque. E aí o personagem vai pulando em direção ao chão, bem forte, e dá aquele golpe quando chega no chão. O ataque carregado é quando você abre a mira do arco. No caso dela, que eu uso arco, é quando você abre a mira. Você pode abrir a mira apertando a tecla R, se você estiver jogando no computador. Ou segurando o botão de ataque, também funciona. E o ataque normal são aqueles ataques que você dá quando você só clica no botão de ataque mesmo. Aqui nos detalhes do atributo, a gente pode ver que o dano dos ataques dela funciona da seguinte forma. O primeiro golpe dá 39,1%. O segundo reduz um pouquinho para 36,3%. O terceiro aumenta um pouquinho para 49,3%. Já no quarto reduz de novo, e ele dá 46,5%. E o último golpe, o quinto dela, dá 58,1% de dano. O disparo com mira dá um equivalente a 47,4%. Lembrando que tudo isso daqui aumenta conforme você vai evoluindo os talentos dela. O disparo com mira, com energização completa, quando você está totalmente carregado, dá 133% de dano. Já o ataque imersivo, que é o dano durante a queda, é equivalente a 61,5%. E o dano de queda, ele varia de acordo com a altitude que você está pulando. Tanto que ele tem um adicional de dano mínimo de 123% e um máximo de 153%. E é importante ressaltar também que o ataque carregado dela, quando você carrega totalmente o ataque dela, ele dá dano elemental cryo. O segundo talento dela chama garra de gato gelada. E esse é um dos principais que você mais vai usar. Dispara uma garra de gato gelada que causa dano cryo e cria um escudo. A absorção de dano do escudo é baseada na vida máxima da Diona e sua duração depende do número de garras que atingem o seu objetivo. Ou seja, dependendo do número de garras que ela lançar, quanto maior for o número de garras que atingirem os alvos, maior será a duração dos escudos que ela cria. Quando você dá um toquezinho de leve e larga a habilidade elemental dela, essa daqui é a habilidade elemental dela, você dispara rapidamente duas garras de gato gelada. Quando você mantém pressionado por um tempo, ela vai um pouquinho pra trás rapidamente e dispara cinco garras de gato geladas. O escudo criado pelo ataque manter pressionado, ou seja, quando você mantém essa habilidade elemental dela pressionada, ganha um bônus de 75% de absorção de dano. O escudo tem um bônus de 250% de absorção de dano cryo. Ao ser formado, aplica o elemento cryo em seu próprio personagem por uma curta duração. Tomem cuidado com as reações elementais dos inimigos, portanto. Aqui quando a gente vê nos detalhes de atributo, o dano das garras é de 45,1% cada uma. E a absorção básica do escudo é equivalente a uma certa porcentagem da vida dela, mais uma quantidade fixa. O talento no nível 2 dá uma absorção equivalente a 7,7% da vida máxima dela, mais um adicional fixo de 762 pontos de absorção de dano. A duração desse escudo é de 1,9 segundos por cada garra que acerta um alvo. Sendo que o mínimo de duração seria de 1,9 segundos quando você acerta uma garra, e o máximo seria de 9,5 segundos quando você acerta as 5 garras. Quando você só tecla na habilidade elemental e lança, a recarga dessa habilidade é de 6 segundos. Quando você mantém ela pressionada pra dar mais ataques de garra, você tem uma recarga de 15 segundos. O terceiro talento dela chama Coquetel Assassino e esse é o supremo dela. Ele atira um Coquetel Gelado especial que causa dano Cryo em uma área de efeito e cria uma névoa embriagada em uma área de efeito também. A névoa embriagada causa dano Cryo contínuo nos inimigos dentro da área de efeito, e regenera também continuamente a vida dos seus personagens que estiverem dentro dessa área de efeito. Aqui nos detalhes do atributo, o dano da habilidade é de 106%, no nível 5, que tá essa habilidade minha, o dano contínuo que é causado dentro dessa área de efeito é equivalente a 69,7% e a cura é equivalente a 7,07% da vida máxima dela, mais um adicional fixo de 744. Esse supremo dela dura 12 segundos em campo e tem 20 segundos de tempo de recarga. Ele custa 80 pontos de energia elemental pra ser usado. Esse supremo dela é a sua fonte de cura. Se você quiser usar ela pra curar o seu grupo, como suporte pra curar o grupo, é aqui que você vai ter que focar os seus esforços e sempre tá lançando o supremo dela. O quarto talento dela é um talento passivo chamado Menu Secreto da Cauda do Gato. Os personagens protegidos por Garra do Gato de Gelo têm sua velocidade de movimento aumentada em 10% e o seu consumo de estamina reduzido em 10%. Ou seja, quando os seus personagens estão protegidos pelos escudos que a Diona cria, eles têm 10% a menos de consumo de estamina e andam 10% mais rápido. O quinto talento dela também é um passivo e chama Diversão dos Bêbados. Ele faz com que inimigos que entram na área de efeito do supremo dela, o coquetel assassino, tenham 10% a menos de ataque durante 15 segundos. O sexto e último talento dela chama Aperitivos Grátis e é quando você usa ela na culinária. Quando uma culinária perfeita é feita em uma comida com efeito de recuperação, tem uma chance de 12% ao receber o dobro da produção. Ele funciona exatamente da mesma forma como funciona também o talento passivo da Bárbara. A primeira constelação da Diona chama Coquetel da Casa. Ela regenera 15 de energia para a Diona depois dos efeitos do coquetel assassino, que é o supremo dela, terminarem. Ou seja, você lança o supremo dela. Assim que o supremo acabar, você já regenera 15 pontos de energia para a Diona. A segunda constelação dela chama Garra de Gato Tremendo de Frio. Aumenta o dano da garra de gato gelada em 15% e aumenta a absorção de dano de escudo em 15%. Quando a habilidade atinge um alvo, cria um escudo para outros personagens nos arredores, que absorve até 50% do dano Garra de Gato gelada por 5 segundos. Ou seja, você aumenta em 15% tanto a absorção de dano que o escudo dá para você, quanto o dano que as garras causam quando elas acertam os alvos. E com essa constelação ativada, você também distribui escudos para todos os seus personagens, todos os personagens que estiverem nos arredores. E isso ajuda muito para quando você está jogando no co-op, você vira um suporte ainda melhor no co-op, porque você vai estar protegendo todo mundo que estiver ali no grupo junto com você, que estiver próximo de você. Nesse caso do escudo que você lança nos aliados que estão próximos de você, o escudo absorve até 50% do dano que a habilidade elemental dela causou quando acertou os inimigos durante 5 segundos. A terceira constelação dela chama Quer Outro Copo? E ela simplesmente aumenta o nível do supremo da Diona em 3, sendo que o máximo de elevação é 15. A quarta constelação dela é Assassina da Indústria do Vinho. Na área de efeito do supremo dela, o tempo de disparo com mira da Diona é reduzido em 60%, então isso facilita para você usar ela mais para causar dano também, apesar de não ser uma indicação minha, mas isso também é possível. A quinta constelação dela chama Dose Dupla com Gelo, e ela simplesmente aumenta o nível da sua habilidade elemental em 3, sendo que o limite é 15. A sexta e última constelação dela chama Encerrando o Expediente na Calda do Gato. Os personagens dentro da área de efeito do seu supremo, do supremo da Diona, de acordo com a vida, obtêm o seguinte efeito. Quando a vida desse personagem que está dentro dessa área de efeito é igual ou inferior a 50%, o bônus de cura recebida aumenta em 30%. Ou seja, esse personagem, se ele tiver com 50% ou menos de vida, e entrar na área de efeito do seu supremo, ele vai receber 30% a mais de cura. E o segundo efeito é, quando a vida é superior a 50%, a proficiência elemental aumenta em 200%. Sobre as armas para você equipar na Diona, as minhas indicações estão na ordem do que eu considerei melhor para o menos bom, porque todas as opções são boas, mas tem algumas que são ainda melhores. Desse modo, as armas delas são as seguintes. Arco do Sacrifício. Essa opção é especialmente boa se você quiser aumentar a capacidade dela de manter o seu grupo com os escudos ativos na maior parte do tempo. A passiva dele chama Composto e faz com que, ao causar dano com o oponente com a sua habilidade elemental, você tenha 40% de chance de resitar essa habilidade elemental, podendo usar novamente. Esse efeito pode ocorrer uma vez a cada 30 segundos. O status secundário dessa arma é recarga de energia, e isso te ajuda a ativar mais vezes o supremo dela, que é a sua principal fonte de cura. Esse arco de 4 estrelas pode ser obtido exclusivamente no gacha, mas não é nada difícil dele vir. Acreditem, é bastante fácil chegar no rank 5 dele. Arco de Guerra de Favonius. Essa é uma segunda ótima opção de arma pra você equipar na Diona. A passiva dela chama Companhia do Vento e faz com que, ao acertar um crítico, você tenha de 60% a 100% de chance de regenerar 6 de energia elemental no personagem. Isso pode acontecer uma vez a cada 12 a 6 segundos, dependendo do rank da arma. O status secundário dessa arma é recarga de energia, e isso te ajuda a ativar mais vezes o supremo dela, que é a sua principal fonte de cura. Esse arco também dropa só no gacha, e é um pouquinho mais complicado de cair do que o anterior, mas mesmo no rank 1 ele já super vale a pena. Esse arco é bastante versátil e ajuda tanto no damage quanto no healing output da Diona. Último Acorde. Essa última opção também é viável e ajuda muito a aumentar o damage output da Diona, caso você queira que ela ajude mais no dano do que na cura. A passiva dela chama Canção Sem Flechas e aumenta o dano da sua habilidade elemental, e também do seu supremo, em 24 a 48%, dependendo do rank da arma. O status secundário dela é a proficiência elemental, e isso te ajuda a causar mais dano com as reações elementais desencadeadas por ela. Essa arma também só dropa no gacha, e geralmente é a mais difícil de conseguir, mas mesmo no rank 1 ela também já vale super a pena. Nós temos aqui algumas opções de conjuntos que você pode equipar na Diona, mas eu vou indicar aqui na ordem do melhor para o menos bom de novo. Nenhuma dessas opções é ruim, apenas eu achei que o desempenho ficou ainda melhor com a primeira opção que eu vou indicar agora. Donzela Amada, mais Meteoro Invertido, mais Orações para o Destino. Equipe duas peças da Donzela Amada para obter o bônus de mais 15% na efetividade da sua cura. Equipe também duas peças do Meteoro Invertido para aumentar em 35% a eficácia dos escudos que a Diona aplica no seu grupo. Equipe a tiara do conjunto de uma peça, Orações para o Destino, para reduzir os efeitos de congelamento nela e evitar ficar preso congelado no chão em momentos importantes dos combates. Você pode equipar essa tiara ou qualquer outra do conjunto de uma peça em qualquer combinação de set indicada aqui, por isso eu não vou ficar repetindo esses conjuntos nas próximas indicações. Essa é a melhor opção para aprimorar o escudo e a cura ao mesmo tempo. Donzela Amada. Você também tem a opção de equipar as quatro peças do conjunto Donzela Amada para que, além dos 15% de efetividade na cura, você também receba o bônus de quatro peças do conjunto, que faz com que ao usar uma habilidade elemental ou o Supremo, o seu grupo receba 20% de cura a mais durante 10 segundos. Essa é a melhor opção se você quiser que a Diona ajude mais na cura do que no dano. Grupo de Andarilhos. Essa opção é viável, mas deve ser usada somente em casos específicos e quando você sabe muito bem o que está fazendo. O bônus de duas peças desse conjunto aumenta em 80% a proficiência elemental. O bônus de quatro peças aumenta em 33% o dano causado pelo ataque carregado e se você for usar esse conjunto, você precisa estar ciente de que você deve sempre focar no ataque carregado da Diona para que ele funcione bem e sempre causando reações elementais. Antigo Ritual Real. Essa última opção de conjunto é útil quando você quer aumentar o ataque do seu main DPS e ao mesmo tempo causar um dano adicional com o Supremo da Diona. O bônus de duas peças dele aumenta em 20% o dano do seu Supremo. E o bônus de quatro peças faz com que você aumente em 20% o ataque do seu grupo após usar o Supremo dela. Nesse caso, é usar o Supremo da Diona e trocar para o seu main DPS aproveitando inclusive a reação elemental e a cura do Supremo dela. O conjunto Donzela do Amor Lamentável, que agora no patch 1.1 foi nomeado para Donzela Amada, é dropado na masmorra Vale das Lembranças, que fica um pouco abaixo e a leste da adega do Alvorecer em Mondstadt. Você está vendo no mapa agora onde fica essa masmorra. Algumas peças de quatro peças também podem ser obtidas no seu Manual do Aventureiro. O conjunto Meteoro Invertido dropa na masmorra Domínio de Guiyun, que fica na Floresta de Pedras Guiyun, a leste do Porto de Liu, numa ilha bem distante do litoral, conforme vocês estão vendo agora aqui no mapa. O conjunto Orações para o Destino dropa do Boys Elite Oceanid, esse carinha chato pra caramba de matar, que fica acima da colina de Wuwang em Liu, conforme vocês estão vendo aqui no mapa agora. O drop não é muito comum, então vai levar algum tempo até você conseguir uma peça com status decentes desse conjunto. A sorte é que é um conjunto de uma peça só, então fica um pouquinho mais fácil aí de você conseguir. O conjunto Grupo de Andarilhos dropa dos bosses semanais Andrius e Dvalin, que são o Lobo Bórias e o Dragão Storm Terror. O Lobo você enfrenta aqui nesse local que eu marquei agora no mapa, que fica no Reino dos Lobos acima e a oeste da adega do Alvorecer, em Mondstadt. E o Dragão você enfrenta na masmorra Solo Ruínas do Storm Terror, que fica na Toca de Storm Terror, a oeste de Mondstadt. Pra entrar na Toca de Storm Terror, você precisa avançar na história principal do jogo. Do contrário, uma barreira de vento impedirá sua entrada no local. Por fim, o conjunto Antigo Ritual Real dropa na masmorra Lagoa Cristalina e Caverna da Montanha. O nome dessa masmorra na verdade mudou agora com a vinda do Patch 1.1, e agora ela se chama Lagoa de Luhua, em vez de Lagoa Cristalina e Caverna da Montanha. Lagoa de Luhua e Caverna da Montanha, portanto, é o novo nome dessa masmorra. Mas, independentemente do nome, ela pode ser encontrada acima da montanha Aozang e Liyue, conforme vocês estão vendo aí agora no mapa. Sobre os status pra focar na Diona, eu recomendo que você busque sempre seguir a ordem de prioridade que eu vou listar agora. Primeiramente, vida e vida por cento. A capacidade de absorção dos escudos gerados pela habilidade elemental da Diona é baseada na vida máxima dela, ou seja, quanto maior for a vida dela, mais eficazes serão seus escudos. Além disso, a cura do Supremo dela também é baseada na vida máxima dela. Então, quanto maior for a vida da Diona, melhores serão os escudos e também maior será a cura dela. Dois coelhos numa só caixa d'água. Como status secundários, isso inclui o segundo status, terceiro e por aí vai, foque na seguinte lista de prioridade. Primeiramente, recarga de energia. Isso aumenta o número de vezes e a velocidade com que você consegue ativar o Supremo dela, aumentando seu damage e o healing output. Depois você também pode focar em bônus de cura ou ataque e ataque por cento. A sua escolha aqui depende se você quer que ela ajude mais com dano ou mais com cura. O meio termo também funciona, mas ela fica meio que nem um pato, né? Faz tudo, mas não faz nada bem feito. Com relação a grupo pra ela, essa é a parte mais complicadinha. Achar um grupo onde ela tenha realmente grande utilidade e que você possa tirar o benefício das habilidades dela é mais difícil. Mas o tio gosta de um desafio. O que eu vou indicar aqui nesse vídeo são outros personagens que combinam muito bem com ela. Apenas isso. Eu não vou indicar aqui agora grupos em específico porque, como eu disse antes, isso você vai encontrar no post que eu fiz lá no site de Genshin, aqui do canal, e o link vai aparecer aqui no card agora pra você acessar e também tá aqui na descrição do vídeo. O primeiro personagem que eu indico é o Chongyun. Ele é a minha primeira indicação pelo simples fato de ajudar a manter o status de Cryo ativo na maior parte do tempo, reduzindo a defesa dos inimigos com mais facilidade. A Mona também é uma ótima personagem pra combar com ela porque ela é capaz de congelar constantemente e com muita facilidade qualquer inimigo afetado por Cryo pelo fato dela usar um catalisador e todos os danos dela serem elementais. Além dela ter um supremo absurdamente poderoso se ela estiver bem equipada. A Klee é uma outra ótima opção porque ela facilmente aplica fusão, também conhecida como Melt ou Derreter, como era chamado antes do patch 1.1 trazer novas traduções ao jogo. O multiplicador da fusão é bastante alto e causa um excelente dano se você souber usar direitinho. O Diluc como indicação não é novidade. Ele tem um altíssimo DPS e também é capaz de desencadear a fusão com certa facilidade. Kekin é uma outra indicação que eu faço pra vocês porque a 4ª constelação dela dá a ela mais 25% de dano quando ela ativa qualquer reação elemental baseada em Eletro. Isso inclui o Supercondutor que é desencadeado por Cryo mais Eletro. A Jona pode facilmente ajudar a Kekin a ganhar esse bônus. Eu só queria deixar claro aqui que outros personagens também caem bem com ela. Tudo depende de quais vocês têm, qual o seu estilo de gameplay, o quão bem eles estão equipados e algumas outras coisas. Compartilhe aqui com a gente aproveitando aqui nos comentários se você tem alguma outra ideia que você acha que vai ficar legal com ela fazendo parte dessa equipe aí com a Jona. Como sempre aqui nessa parte do vídeo eu vou deixar indicações de outros vídeos aqui do canal que podem ser interessantes pra vocês e também vou deixar o link da playlist com todos os vídeos de Genshin Impact aqui do canal. Dá uma olhadinha lá depois. No mais agradeço a cada um de vocês e também e principalmente aos membros e demais apoiadores aqui do canal. Está passando aqui agora e eu também deixei na descrição os nomes dos membros e apoiadores como forma de agradecer a vocês por todo esse apoio que vocês têm dado ao canal durante todo esse tempo. Inclusive se você tiver gostado desse vídeo e curtiu o meu trabalho aqui no canal eu lhe faço o convite pra você clicar no botão seja membro logo aqui embaixo e dar uma olhadinha nos benefícios. Considere tornar-se membro aqui do canal também pra me ajudar a realizar esse sonho de transformar o YouTube na minha nova profissão de tempo integral. Se você gostou desse vídeo deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal Tilo Games e ative as notificações pra receber meus conteúdos sempre em primeira mão. Você também pode compartilhar esse vídeo ou qualquer outro que tenha gostado com os seus amigos e com quem mais vocês acharem que vai tirar proveito do conteúdo. Isso era tudo que eu tinha por agora então eu vou ficando por aqui e agradeço a todos mais uma vez. Abraço do tio, amo vocês, odeio torta de limão, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!